Porque eu vou mostrar um rapazinho agora que disse que é de uma família rica e que não precisa roubar de jeito nenhum. Só que este homem que está no paredão, ele é grandão, fortão e apanhou de três mulheres essa noite. Presta atenção, ele quis fazer o cavalo louco. É aquele que você chega e empurra alguém, quando a vítima está no chão, ele pega os petenses e sai correndo. Tentando roubar a bolsa de uma mulher, foi surpreendido porque as três vítimas que andavam juntas correram atrás do cara. E conseguiram deter o marmanjão aqui, é o que você ouviu. Aí na delegacia, ele começou a zoar com todo mundo. Começou a atirar com a roupa dos policiais, já tinha feito isso com a roupa das vítimas. E até um repórter amigo nosso, colega de imprensa, não é aqui do tribuna, mas é um grande repórter amigo nosso, gente boa. O cara começou a olhar para ele, ei, vem cá, essas roupas que você usa aí, rapaz. Olha, só o que você tem aí no pé, no roupo, no corpo inteiro, não dá apenas o valor da minha calça. E ele é todo metidão, é rico, hein? Será que é rico mesmo? Vamos ver. Marlon Santiago tem a reportagem. Faz tempo que você comete esse crime? Este tipo de crime? Não preciso disso. Por quê? Não preciso disso. Por que não precisa? Leandro tentou argumentar, mas não teve jeito. Foram as próprias vítimas que seguraram o ladrão até a chegada da guarda municipal. As vítimas estavam comendo em uma lanchonete aqui no centro de Curitiba, quando Leandro passou por elas e na maior cara de pau, pegou a carteira que estava em cima da mesa e saiu correndo. Só que ele acabou se dando mal, isso porque as amigas correram atrás e conseguiram contê-lo. A Jéssica estava dizendo para mim que ele tentou fugir ali, mas vocês deram um jeito no rapaz, né? Sim, ele correu, jogou a carteira no meio do caminho, mas a gente continuou correndo atrás dele e acabou segurando ele. Três mulheres conseguiram segurar ele e já chegou um policial da guarda e já efetuou a prisão dele, já reteve ele ali. Foram corajosas, né? E tiveram que usar um pouco de força ali também, né, Jéssica? Sim, para segurar ele foi um pouquinho difícil, mas a gente conseguiu. Ele não resistiu tanto assim também, mas eu acho que ele esperava que a gente fosse soltar ele, mas aí ainda bem que tinha um guarda bem perto da gente ali no módulo e já veio e já segurou ele mesmo. Ele está bem exaltado com a gente, disse que é rico, que não precisa disso. Ele chegou a comentar isso com vocês também? Quando a gente estava na sala do módulo da guarda, ele falou que a família dele era rica, que ele não precisava disso, que o pai dele era agiota, mas né... Arrogante, né? Sim. Falando que a gente ia ter que provar que ele roubou. Mesmo assim, Leandro continuou negando o crime. Prova, prova, prova. Prova que fui eu. As meninas reconheceram. Se você provar que fui eu, eu admito minha culpa. Agora, se vocês não provar, vocês estão errados. O ladrão, que se diz bem de vida, ainda desfez da roupa usada por um colega de imprensa. A camisa, a calça e o sapato que você está usando vale minha calça aqui, ó. Leandro Gonçalves, 34 anos, aqui na delegacia, está dizendo que não deve nada, mas as vítimas já fizeram o reconhecimento E as meninas disseram sim, que foi ele que passou ali pela calçada, roubou uma carteira e saiu correndo. Ele disse que não deve nada, mas de acordo com a polícia, ele tem uma vasta ficha criminal, inclusive com duas passagens por roubo à mão armada. Falar, todo tempo, avagar e fala. Eu quero ver provar. Todo mundo tem que provar, o que fala? Se ele falar que eu roubei, então o Galiz vai provar. Essa passagem 157 que você tem, de quando que é? Isso daí já está pago, parceiro. Estou tremendo até agora aqui, nossa, palpitando o coração. Particularmente, acho que ele não estava sozinho também, então isso dá um certo receio para a gente, né, que mora ali na região. Mas espero que tudo dê certo agora, que pelo menos ele aprenda, né. Eu sei que não é recomendável você reagir a um assalto, eu sei que elas arriscaram a própria vida, sei de tudo isso. Mas, gente, vamos aplaudir a mulherada aí, ó. Vamos aplaudir? Elas merecem, as três juntas se uniram, foram lá e colocaram esse canalha no lugar dele. Fica dizendo que é bacana, que tem dinheiro, que o pai agiota. Isso é um sem vergonha, já tem passagem pela polícia. A terceira vez que ele é preso, pelo mesmo motivo. Rapaz, tomara que agora você fique muito tempo por lá. Porque se for solto, tenho certeza que vai voltar a fazer as mesmas coisas. E é por isso que eu sempre digo, nós temos que mostrar o rosto de todos os bandidos. Existem alguns programas que não gostam de mostrar, eu respeito, não vou dizer que o Tribuna da Mácia é melhor ou pior. Você que está em casa que vai decidir. Mas aqui no Tribuna, quando chega o rosto de um bandido, tem que colocar na tela assim, senhor. No mínimo, a gente dá para o cidadão a oportunidade de se defender depois, é ou não é? Olha lá. Pena que não filmou de frente, porque ele fica se escondendo. Mas quem conhece já sabe o perfil do cara, é ou não é? Se tiver foto, se você que está me assistindo tiver foto dele, por favor, passa para cá. Vou colocar no ar.